Aquele salve geral, rapaziada é o seguinte, vamos ali trocar uma ideia que eu quero falar com você que está pretendendo adquirir uma Max Scooter, não sabe qual, já deve ter visto algumas no mercado e eu vou falar ali com vocês agora é sobre os problemas que podem acontecer, certo? Para quem já acompanha meu canal aqui no YouTube sabe que 90% do meu trampo é relacionado a trabalho de CVT essa parte mecânica de motores de scooter em geral e bom, tem alguns clientes já que tem essas motos e eu vou mostrar para vocês aqui o resultado que acontece para a galera aí que tem Kinko da Untal 300, bem conhecida aí, ok? Motinha top e ela serve ao seguinte, o cliente reclamou que estava na Regis eu acho e do nada escutou um estalo, simplesmente a moto desligou, após o estalo ela desligou o que acontece? Quando estoura a correia dentada pode acontecer inúmeras coisas como não pode acontecer nada simplesmente estoura a correia dentada e você abre, tira a capa do CVT, tira a correia e coloca a outra, certo? só que em alguns casos o problema pode ser grosso, que é o caso do que aconteceu com essa daqui, ó não grosso, mas já é um problema que pode acontecer com a sua também e pode ser que vocês tenham esse problema aí, tá? Acontece aqui o seguinte vejam só o estrago aqui, pessoal, eu já comecei meio que desmontar aqui só para vocês terem uma noção, mas ó é, ela desliga, quando estoura a correia dentada a moto não desliga porque ali continua girando, ok? e aqui também fica livre, porque a correia simplesmente se parte dependendo de algumas correias ela acontece isso aqui, ó, ela esfarela, tá? isso aqui que vocês estão vendo, acredito que seja a Kevola que tem no material tá, pessoal? essa daqui era de Kevola, já acredito que isso seja a Kevola que tinha no material só me engano, me corrijam aí se tiver um pessoal mais experiente mas tenho certeza que isso aqui é a Kevola, ok? ó, tem lá ela desligou porque a correia dentada, como foi o caso aqui travou o virabrequim lá, porque o variador travou aberto então ela enroscou por trás e travou eu já consegui arrancar alguns pedaços aí e aqui ainda tá livre, mas eu já havia feito há um bom tempo atrás essa embreagem aqui para esse meu cliente já tinha deixado ela a zero mas entrou borracha também e a gente sabe por causa disso aqui, ó, pessoal eu achava que não, mas quando acontece isso aí a gente vai ter que abrir ela de novo e rezar para não ter acontecido nada provavelmente essas polias aí vão ter que ser polidas a móvel e a fixa esquerda do lado esquerda a fixa e do lado direito a móvel ou é o contrário do lado esquerda a móvel e do lado direito a fixa, ok? ela travou, tem que correr lá dentro ela tava travada na campana eu consegui dar uma destravada mas ainda tá roscando e ali dentro foi o estrago que foi maior entendeu? a gente vai desmontar aí pra vocês terem uma noção é o seguinte uma correia dentada pra uma moto dessa de uma marca boa aí passa dos mil reais, tá? fácil, com facilidade o que diziam simples passa dos dois mil reais também é... não tô brincando não quem quiser faça a cotação aí pode ligar na própria Suzuki que acho que é a importadora oficial dela aí se eu tiver errado me corrijam também é... é caro muito caro tá? e... essa correia aqui é uma correia que já tava na moto tava boa tava usada se você for optar em usar a correia de essas mais acessíveis que tem no mercado as correias pra essa moto varia entre 500 a 2 mil reais tá, rapaziada? com kit de rolete ou sem o kit varia aí entre 500 a 1.600 reais dependendo da correia tá? você encontra aí das melhores marcas na faixa de cima dos mil reais se você for usar uma correia dessas que tem por aí no mercado na faixa dos seus 500 a 1.600 reais essas correias e esses kits não são ruins tá? só que a quilometragem você vai ter que diminuir aí você não vai colocar por mais... por melhor que ela seja da melhor marca que tem aí no mercado você colocar numa moto dessa e rodar acima de 20 mil você já tá correndo risco de quebra independente do valor dela tá bom? colocou uma barata se você for uma pessoa zelosa a cada 5, 10 mil quilômetros você troca esse kit vai sair mais barato do que você pagar bem caro numa mas mesmo que você queira é... você pode rodar uns 10 mil aí com um kit mais barato cara troca e coloca um outro você não vai ter problema mas troca antes de quebrar não espere acontecer isso aqui olha o funkão aí não espere acontecer isso aí pessoal tá bom? isso aqui não pode acontecer eu vou desmontar aí vocês vão acompanhar comigo eu desmontando ela já tava enganchada ali eu já tava mexendo mas resolvi parar pra filmar pra vocês aí vou posicionar a câmera aqui só pra eu poder ir desmontando e vocês acompanhando aí eu vou fazer sem corte vou deixar assim mesmo pra vocês verem, tá? isso acontece porque vai correr história por ser velha, certo? e a gente ainda consegue ver a marca dela aqui, ó entendeu? é... não pode rodar tudo isso com elas não podem, pessoal tá? estraga é grande ó tem um pedaço muito grande preso dentro do variador, pessoal ó entendeu? tem muito pedaço aqui dentro então o variador travou aberto ó tem muito pedaço vamos soltar aqui pra gente ver o estraga que aconteceu eu vou começar aqui pela secundária só pra gente não sofrer tanto aqui que é uma cojatinha meio que só afrouxada aqui e a gente vai pro variador ali pra gente ver o estado, tá? então é o seguinte essa moto é uma baita de uma moto porém é o que eu teme tinha acontecido, ó pessoal graças a Deus é o seguinte essas lonas aqui que vocês estão vendo, pessoal sou eu que faço a recuperação delas, tá bom? ó deem uma olhada que conseguiu salvar a minha lona tá vendo, ó pessoal? essa lona aqui custa caro custa acima de 800 reais só as sapatas, tá bom? e custa muito caro mesmo só essas sapatas aqui então pra trocar aqui o certo é você trocar junto com ela você tem que trocar as molas também porque não só desgasta isso chega uma hora que esses três pinos aqui são quem segura a sapata uma hora ela vai desgastar e vai ficar com muita folga até tem como tirar folga mas a gente consegue recuperar essa peça essa daqui, ó essas sapatas aqui foi eu que fiz, tá pessoal? e olha só a altura que ainda tem elas estão em perfeito estado estourou a correia elas aguentaram, ó podem ver que entrou a correia aqui, ó um pedaço de correia por cima delas, ó tá vendo? aqui eu vou passar só uma lixinha mas, ó notem que ela está em perfeito estado graças a Deus era o que eu temia mas, ó era o que eu mais temia era que tivesse quebrado esse serviço aqui que eu já havia feito, tá? eu faço esse serviço aqui de recuperar sapatas aqui todo mundo já sabe disso tá bom? as minhas molas ainda estão no mesmo lugar aparentemente elas estão lá, ó são essas molas que vão aqui dentro eu já vou abrir essa peça pra gente ver o estado mas, ó só por onde entrou a correia tá? entrou a correia aqui dentro então, vou colocar ela aqui é, e eu vou falar do caso depois que eu terminar aqui no final do vídeo eu vou falar do caso da de uma Malaguti Spider Max 500 que é do mesmo dono dessa moto aqui, tá? ele é meio louco da cabeça mas é o mesmo dono dessa moto e ele trouxe pra mim fazer o motor que fizeram deu ruim e ele trouxe pra gente deixar zero vamos soltar o variador aqui pra gente ter noção lá tava travado eu já havia destravado tá, pessoal? só pra deixar claro aí que eu já havia destravado o virabrequinho eu já tinha tirado a correia ali porque ela desligou porque a correia travou a polia aí e deu todo esse bió que vocês viram tá bom? vamos vamos desmontar ela aqui opa deixa eu parar a câmera aí olha lá surpresa olha lá pessoal tá vendo? aqui vai ter que limpar as faces tanto dessa como da outra não tem jeito vamos ver o variador agora o estado que ele tá ok olha lá ó notem pessoal que o espaço aqui é muito pouco ó, tá vendo? é muito pouco qualquer erro na correia aqui é tanto que quando a gente prepara esses variador aqui porque uma das coisas que mais tem aqui também e eu preciso falar disso rapidão só pra gente voltar pra lá é que tem uma procura danada do pessoal que tem downtown e sitcom 300 querendo velocidade final tá? falando da downtown aqui dá pra tirar um pouquinho sim dá pra fazer essa moto bater o painel ali sim se trabalhar bem aqui dentro tá ok? não precisa de kit gringo não com kits nacionais ou um serviço bem feito dá pra conseguir isso o problema é que se você abrir demais esse variador ela vai travar aberta e ela trava aberta expulsando a correia pra fora entendeu pessoal? e aí quando ela trava expulsando a correia pra fora as marcas de borracha que vocês estão tudo bem que isso aqui foi porque estourou mas quando ela trava aberta acontece exatamente a mesma coisa não estoura a correia às vezes mas ela acontece isso aí então tem que tomar muito cuidado na hora de abrir a pista do variador tem vídeo meu aqui no canal falando sobre tirando o limitador do variador né? que ela tem um limitador vou mostrar aqui pra vocês o que é o limitador dela tá? tirar pra fora aqui olha lá como ele travou olha lá pessoal tanto de borracha aí tá bom? tá? variador vamos abrir ele aqui comigo pessoal até porque olha lá foi o que eu imaginei ó saíram todos todos, todos, todos pra fora entendeu? e esse aqui é um dos variadores pior que tem pra gente trabalhar e tirar limitador deles porque já começa aqui esses roletes não são tão pesados assim tudo bem que são acho que se eu não me engano é 15 gramas cada um aqui original mas a questão é que tem como conseguir colocar eles 18 gramas 19 gramas 21 gramas trabalhando né? cada um deles só que ó o que que faz ele travar aberto aqui eu já expliquei isso até no outro vídeo quando ele percorre o curso dele aqui na pista dele aqui ó o limite de abertura é o limite do comprimento dele aqui ó tá vendo? da largura dele então se a gente for colocar ela pra trabalhar até o limite por isso que tem que colocar essa peça lá ó coloca essa peça tira vê até onde ela trabalha e abre até onde vai deixa eu tirar todos aqui abre só até onde vai abre só até onde vai o limite de onde ele tem lado também tá? porque ó pessoal isso aqui ele tem lado tá? eu já falei isso aí tem um vídeo meu aí bem conhecido no canal onde eu falo que montaram os variadores os roletos do lado errado e quase perdeu o variador tá? esses roletos aqui tem lado ó esse lado é pra fora e esse aqui é pra dentro então ele tem que ser montado nessa posição aqui ó tá? não pode ser montado pra cá se for montado pra cá ele separa o miolo da carcaça e começa a queimar a lateral do variador aqui tá? raspar a lateral do variador então o limite aqui é o limite até onde ele desce esse variador aqui ele não tem muito espaço pra gente trabalhar tá vendo? então ó quando ele desce ali que ele vem pra cá deixa eu tentar fazer o movimento aqui pra gente pra vocês entenderem ó o limite dele abrir aqui é fazer com é que filmar tá? deixa eu botar posicionar a câmera aqui que fica melhor aí pra entender o porquê que ele trava aberto às vezes aqui ó o variador aqui ó tá vendo? o custo dele é esse aqui ó pessoal então ele tem um limite até onde ele pode abrir ó ele só pode abrir no caso aqui até só entender melhor até o limite da carcaça dele mais ou menos aqui ó pegando um pedacinho da alumina ali ó pronto aqui é até onde ele pode ir entendeu? mais do que isso ele não pode ir se ele for mais do que isso acontece isso aqui ó e aí na hora que ele tá girando lá fazendo o efeito centrifúdo dele lá ele escapa pra fora então ele não pode escapar um truque que a gente tem que a gente pode fazer aqui pra quem tiver quem com daltal presta atenção nesse truque de preparação aí porque não tem ninguém no youtube falando sobre isso aqui é... você pode usar um rolete desse aqui com um diâmetro maior o diâmetro maior você cavando um pouco essa pista dele aqui ó pessoal tirando um pouco dessa pista dele aqui ó a gente tira um pouco dessa pista dele aqui ó tá vendo? a gente vai arrastar essa pista aqui ó aprofundar ela pode ver porque o rolete para exatamente aqui ó aqui é o limite dele quando ele desce o limite dele de parar é aqui o que a gente vai fazer é aprofundar ele pegar essa pista aqui e seguir o caminho dela aqui ó seguir o caminho da pista até o final pra ele abrir um pouco mais e vir tudo primeiro você calcula aqui ó pessoal bota essa peça lá em cima desse jeito aqui ó bota essa peça lá em cima desse jeito aqui ó puxa o variador com a mão aqui ó o rolete ele tá ó vamos lá cadê o rolete? ó o rolete tá nessa pista aqui ó o rolete deixa eu abrir mais a câmera ó o rolete tá nessa pista aqui ó onde tá o meu dedo aqui ó nessa pista então quando você abre ele pra trás ó tá vendo que ele tem um limite de abertura ali ó o limite até onde ele veio pra trás então você tem que calcular até onde ele abre que ele não saia pra fora da parede dele se ele sair pra fora já era vai travar aberto então o resultado da correia estourada é esse aqui ó agora a gente vai trocar limpar tudo isso aqui de novo tem um pessoal que já me ligou uma vez perguntando o porquê dessas falhas no alumínio achando que é rachado e não é tá pessoal isso aqui não é rachado não ó se vocês olharem aqui também ó eu vou até dar um zoom aqui porque parece que tá rachado mas não é rachado não tá essas marcas que vocês estão vendo aí ó isso não é rachado isso aí é marca do próprio alumínio eu já vi isso em outras e não é não tem bem ó ela tem umas marcas meio estranhas mesmo assim no alumínio que não é tá bom mas é que que a gente vai fazer aqui aparentemente não danificou aqui não danificou o variador aqui a gente só vai fazer um polimento na face das duas tá nas duas faces dela aqui é a gente vai fazer um polimento nas faces das duas e agora eu vou abrir o variador aqui o variador não a secundária aqui a centrífuga dela pra gente ver em que estado tá graças a Deus as minhas sapatas estão perfeitas ó não estragaram nada entendeu elas aguentaram o caldo aí ó o queijo tá com a mesma minha marcação lá não saiu nada tá do mesmo jeito e agora a gente vai ter que desmontar ela pra tirar essa correr essa pedaço de correr que tá dentro e ver se não estragou nada se tá tudo certo as molas parecem que estão tudo bem as minhas molas pessoal são essas roxas aí que vocês estão vendo tá vocês conseguem aqui comigo são da MTC tá pra chegar um lote novo delas elas tinham muita folga nessa rampa aqui a gente tira a folga delas também ok mas tá perfeitinha é isso agora vamos tirar lá e ver aqui tem que polir as duas faces tanto essa ver aquele rolamento ali tirar toda a graxa botar novo enfim manutenção de novo aqui pra deixar zero fechou?